E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel e vamos aqui com mais um vídeo pra série de bugs dos jogos. Hoje o vídeo tá bem bacana, eu separei um material bem engraçado, eu tenho certeza que vão gostar. E antes de começar o vídeo, eu quero falar um bagulho pra vocês. Pra você, na realidade, você aí que não me segue no Twitter. O primeiro link da descrição é pra isso, me segue lá, assim a gente pode trocar uma ideia. Aproveita e segue o meu irmão também, tá embaixo do meu link aí, tá os dois juntinhos aí, é só seguir nós. Eu tô esperando vocês, beleza? Você tá ligado que inscrito foda, largo o like no começo do vídeo, não quer nem saber. Manda o like aí e vamos assistir o vídeo. Sem mais, vamos lá. Começando com o jogo Richman. Mano, saca só que bug doido. Até parece que tem alguma entidade do mal por aí. E ainda que o Richman, vamos com um tiro pra lá de abençoado, se liga. E como já era de se esperar, GTA V não pode e nem vai ficar de fora de um vídeo como esse. Olhem só esse cidadão aí, que porra que ele tá fazendo. Eu acho que esse Cargobob tá meio amaldiçoado, ou tá querendo dançar alguma coisa. Agora eu vou mostrar uma parada bem legal. O cara foi fazer uma missão, e mesmo assim, a polícia não saiu do pé dele. E olha só no que que deu. Mano, os caras sentando chumbo no Trevor e ele nem aí. Toco foda-se. Vai embora como se nada tivesse acontecido. E quem paga o pato? O Franklin. E aqui no Black Ops 3, o cara gravou um bug bem hilário. O cara ficou de lado, com a metranca flutuando, e mesmo assim ele foi pra luta. Olha só. Esse aqui mostrou muita habilidade pra sair do veículo em movimento e usar uma força divina pra voltar pro mesmo. Então é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, curtiu, e se não tiver deixado o like ainda, mano, tá esperando o que? Deixa o like, comenta, e se quiser mandar algum bug, qualquer coisa, que você acha que se encaixa em alguma das séries aqui, é só você upar no YouTube e acrescentar a hashtag review de games. Eu e meu irmão estamos olhando diariamente isso aí. Beleza? É isso aí. Quer ter contato comigo? Me segue no Twitter, Facebook pessoal e fanpage do canal. Beleza? Se inscreve no canal, se for novato aqui, entra pro nosso time, é nóis. Então é isso, vou nessa. Fiquem com Deus que é a base de tudo e até o próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.